O fato aconteceu de madrugada dentro desta boate em Vila Velha. O dono de uma casa de câmbio teria surtado e esfaqueado uma das funcionárias. Ele teria ido ao local após ter brigado com a mulher e bebido. O casal estava numa área reservada onde a funcionária da boate fazia um striptease para ele. No meio da dança, o cliente a agarrou e cortou o pescoço dela. A jovem, mesmo ferida, conseguiu se livrar do cliente e pedir ajuda. O descontrole dele era tanto que, pouco antes disso acontecer, ele tinha feito uma proposta para esta funcionária. De que ela se juntasse a ele para que os dois matassem um policial militar. A confusão terminou na delegacia onde a jovem agredida foi prestar queixa. Assustada, ela não quis gravar a entrevista. O dono da casa de câmbio, Luiz Carlos Souza Mello, foi levado, mas resistiu à prisão. Acabou autuado por tentativa de homicídio e resistência à prisão. Sem fiança, foi conduzido até o presídio. A jovem agredida levou seis pontos no pescoço.